Deus esteja dentro dos seus lares, dentro da sua vida, dentro da alegria. Peço a vocês muita paz nessa noite que se inicia, nessa semana que se inicia, nesse mês que já estamos quase encerrando, né? Pois dentro da nossa casa fica um pouco difícil para a gente controlar os dias, controlar as horas, controlar os momentos, pois achamos que nesse momento que estamos vivendo agora, nada é por acaso. Tudo tem um porquê e é verdade. Hoje temos dias muito turbulentos, temos tardes turbulentas, temos noites turbulentas, com a ajuda de algumas coisas que todo mundo tem, que sejam celulares, que sejam computadores, televisores, amigos que ligam passando más notícias. E isso vem perturbando muitas pessoas, especialmente quando é visto no horário da noite. A noite que nós temos o nosso sagrado descanso, né? Que é a hora que nós vamos se recolher para dormir, somos seriamente atacados por algumas forças, por quê? Quando nós dormimos, algo em nós acorda. Muitos de nós vamos trabalhar no astral, pois o nosso corpo, nós saímos às vezes para ajudar em alguns acidentes, nós saímos para ajudar as pessoas, mas muitas vezes somos também submetidos a fazer coisas que não queremos, por quê? São muitas forças negativas que entram no nosso sonho, como se fosse um sonho, levando nós para vermos pessoas, às vezes, que nós amamos, mas veja bem, vocês tomem muito cuidado, às vezes você sonha com o seu pai, sonha com a sua mãe, com o seu irmão, com os seus filhos, com as pessoas que você gosta, fazendo coisas erradas para vocês. Mas muito pode ser também ataques, por quê? Eles usam a pessoa que você gosta como um holograma, como uma, vamos dizer assim, como uma holografia, né? Você pensa que é a pessoa e não é. Você sonha que a mulher está te traindo, que seu filho está falando mal de você, que a sua filha está vindo te atacar, brigar com você. Tome cuidado. Muitas coisas que acontecem são o nosso, inconsciente também, por aquele filme que nós assistimos de briga, por aquela novela que foi pesada, por aquelas notícias que nós assistimos. Então, são muitas coisas que vêm nos atacar. Estou falando tudo isso porque são vários relatos e as pessoas são do mundo inteiro. Então, se nós temos que mandar energia para o planeta, temos que mandar a todas as pessoas, para as pessoas estarem mais conscientes conscientes de coisas que devem tentar evitar antes de dormir, que sejam comidas pesadas, brigas antes de dormir, ou briga depois do sono, depois do sono, porque você está no seu sono e você está brigando. Então, tem que ter a consciência que vocês estão para a luz. Então, como é isso? Mudar a frequência. Mudar muitas coisas na sua vida. Que seja, as coisas que você assiste, as coisas que você, às vezes, arruma uma briga, arruma uma intriga, por pequenas coisas que são fáceis de resolver. Mas você, às vezes, faz aquela coisa, uma coisa muito imensa. Aquela coisa onde você não consegue perceber que está atrapalhando a outra pessoa, a ela progredir. ou, às vezes, você mesmo, lembrando de alguma coisa que aconteceu, que você falou para uma pessoa e aquela pessoa, naquele momento, aquela pessoa, ela simplesmente, ela simplesmente ela começou a te tratar mal, começou a brigar com você, começou a te tratar como se fosse indiferente. Como assim, você pergunta? Veja bem, você liga para um amigo antes de dormir e aquele amigo, ele aproveita e fala, olha, hoje eu tive um dia assim, briguei com meu chefe, briguei com isso, briguei com aquilo. E você fica naquilo no seu inconsciente. Você recebe um WhatsApp e você, sabe, muitas pessoas não têm limite. está na hora de estar deitado, o que eu aconselho? Desligue o celular, mude o toque, por exemplo, para as pessoas da família que você se preocupa. Seu pai, sua mãe, seus filhos, um amigo mais chegado. Então, você coloca todo mundo no mundo e aquela pessoa, se acontecer alguma coisa, para se tocar. Porque você fala, como que eu vou desligar meu celular, sendo que eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meus filhos, eu tenho um parente, eu tenho uma amiga que quando precisa, me liga. Então, gente, tem que procurar agora se cuidar mais. Que tem muitos trevosos, muitas energias escuras, tentando aproveitar desse momento de fraqueza que nós estamos. Como um momento de fraqueza? Um momento que você fica tentando se defender contra uma arma invisível, que é esse vento forte, que eu não posso falar o nome, que nós todos estamos submetidos a ficar dentro de casa por causa desse vento forte. Então, nós entramos nessa frequência. Temos que mudar a nossa frequência, mudar essa energia. Aí você fala, mas como, Doreen? Gente, procure evitar televisão antes de dormir. eu não falo você assistir uma comédia, você assistir um filme mais de romance, sabe? Alguma coisa que não deixe você agitado. Procurar não tomar café à noite, procurar não comer comida pesada. Tem muitas pessoas que elas param cinco da tarde e já não tomam mais café. Uma dica que eu dou para vocês é pegar um galho de arruda, tá? Por exemplo, seu filho não está dormindo bem à noite. você vai pegar um galho de arruda e vai benzer. Pai nosso que estás no céu santificado. Você vai rezar nove vezes para ele fazendo o sinal da cruz. Uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês, para vocês fazerem na sua casa. Essa é bem legal. Vocês vão pegar um ovo, um ovo comum, e vocês vão passar nos cantos da sua casa, em toda a casa, todos os cômodos. Inclusive, se você tiver o quintal, passe também. Você vai passar rezando nove vezes o Pai Nosso nos cantos. Vai rezando. Nove vezes você vai rezando. Essa oração, você vai sentir uma energia assim, forte, e vai pedindo para as energias negativas serem tiradas da sua casa. Aquela energia negativa. Quando você acabar, você vai pegar, abrir um jornal, e você vai pegar o braço e vai pegar o ovo, como se fosse um ovo agora aqui. E você vai quebrar o ovo. E fala, agora eu estou quebrando toda a energia negativa que está tentando entrar na minha casa, que está tentando invadir o meu sonho. o meu sono. O meu momento de descanso. E você vai quebrar. Você vai, antes de dormir, você que acredita, você vai pegar um copo com água e vai colocar para o seu anjo da guarda. Então, se você não quiser colocar uma vela acesa para ele, para o seu anjo da guarda, você pode pegar um cristal representando uma vela e vai colocar para o seu anjo da guarda. E você vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria e pedir sempre ao seu anjo da guarda que te proteja no seu sonho. Ao seu guardião que te proteja. Ao seu mentor que te ajude. Gente, podemos fazer várias coisas para modificar, para sermos protegidos. Estou vendo aqui o pessoal no Facebook. Maria Trigal, Rosvita, Júnior Fritz, Fábio Broges, Marcelinho, Gassi, Esther. Agora, eu vou lá no YouTube também e dar uma olhadinha como é que está lá, pessoal. Porque eu estou aqui para vocês, para estar ajudando da melhor forma a energia do planeta. Estou aqui com, vamos lá, Marilda, estou aqui com André Luz, Geni, Edjane, Ah, tá, não tomo café, isso mesmo. Diego, Juliana, pessoal, eu quero pedir a vocês para ajudar a TV Galáctica que vocês compartilhem, que vocês dêem um link para ajudar a TV Galáctica, essa TV Galáctica com a situação da consciência. Eu estou na minha casa, vocês sabem, os cachorros latindo. eu quero falar um, mandar para vocês agora um decreto do poder divino das estrelas. Eu tenho que colocar o óculos, senão eu não enxergo. Hoje eu deixei a câmera mais alta e agora que eu me toquei que eu estou com a câmera alta, eu não estou com a outra câmera embaixo. Mas é assim mesmo a vida da gente, né? Vamos lá, feche seus olhos, sinta a energia de muita luz. você que é reikiano, gente, o benzimento é, o benzimento é um, a gente fala que também o reiki é um benzimento do futuro, né? E é uma energia assim do reiki, a energia das mãos, muita gente tem a energia das mãos, a energia do reiki é muito importante. Eu sou reikiano, seis reiki diferentes, seis, acho que eu estou no oitavo reiki. eu fiz o curso. Mas, eu nunca quero parar, porque é uma energia assim que, maravilhosa. Quando eu trabalhei no cardecismo também, que eu trabalhava com o passe, eu era muito feliz, gente, na hora que você dá um passe a uma pessoa, você sente aquela energia positiva, lógico, se você não se cuidar, você pode pegar alguma energia negativa das pessoas, mas isso faz parte, porque você retira da pessoa, você pega ao mesmo tempo você solta, recebe e solta, recebe e solta. Quando você sentir o corpo pesado, você vai respirar fundo e vai falar, recebe e solta, e pensa em Deus. Você vai pensar numa luz, você vai fechar seus olhos, vai pensar uma luz cristalina, e aquela luz cristalina, ela vem te iluminando o seu caminho, ela vem iluminando sua vida, e vai trazendo a prosperidade, muito amor, muito carinho para você, para sua família, a todos os seus entes queridos. Vamos lá. poder divino das estrelas dourada, espírito amigo, benfeitor celestial, Jesus, irmão e guia, liberte, 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 todos nós da inquietude da alma, acenda agora o ânimo e a benevolência e nos transmute limpando nossa áurea. Somos centelhas divinas, espíritos iluminados, a luz permanece acesa, recebo o clareamento divino aqui e agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Dentro do meu coração tenho a força, a força, a força enviada por Deus. Agradeço hoje por estar aqui na casa terrena lutando e aprendendo uma missão maior. Recebo o chamado, sou filho de Deus e a natureza é meu guia. Aonde nada e nenhuma das forças detonadoras me alcançarão. Sei meu caminho, me ajuda a seguir e me levanta em meio a escuridão, aonde serve todo o mal. no portal das estrelas, carregando o meu brilho interno. Estrela da manhã e do anoitecer, vem acender o meu pensamento, apagando todo o medo e julgamento. Que a amizade prevaleça onde juntos temos a chave. decreta o fim da ignorância humana. Sou a mudança em mim e tudo à minha volta. Mude a frequência de todos à minha volta e de mim também. Pois eu sou quem eu sou. Recebo no corpo de água antidoto de todo o mal. Limpando, 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 limpando a minha casa, limpando a minha vida, limpando a minha mente, limpando as minhas dores, limpando toda a energia negativa que te impede de você ter um sonho maravilhoso, ter um sono gostoso, ter a energia de Deus que a toda hora vai brilhando. Isso foi uma intuição da Paola Dantes Valim. É uma amiga, tá? Ela está aqui, intuição do Espírito amigo. Então, recebemos muitas coisas, gente, dos nossos amigos. Recebemos muitas coisas de Deus. Pois Deus, a cada momento, Ele está junto de nós. Junto das pessoas que amamos, junto das pessoas que respeitamos, junto daquelas pessoas que nós julgamos. Pois é fácil nós julgar, é fácil nós julgar a culpa tudo das outras pessoas, mesmo quando as outras pessoas não enxergam. E, às vezes, nós julgamos a culpa na outra pessoa sem olhar, que é fácil de resolver. Quando você acha que, mesmo quando a culpa da outra pessoa é dela, não se preocupe. Faça a sua parte, faça do seu jeito, porque você tem que saber que você está certo. Você tem que aprender a se amar, a se respeitar e ativar a frequência alta. Porque, quando as pessoas chegarem com a frequência baixa, tente não entrar na frequência da pessoa. Procure não parar de fazer o que você quer. Procure não parar de ter o seu sonho desse vento forte acabar de você conseguir a sua casa, o seu novo emprego, o seu marido, a sua esposa, as suas coisas que são seus sonhos, esses sonhos que, muitas vezes, são tirados por culpa de você mesmo, que, às vezes, perde a esperança em você, que você perde a sua autoestima. Não deixe nunca ninguém apagar a sua vela. Não deixe ninguém nunca descer a sua frequência. Por isso que eu falo para vocês, antes de dormir, é sempre bom vocês não assistirem esses programas de TV terríveis. Assista uma comédia. Ah, você vai ver... Ah, vou ver o celular. Então, procure. Não vê mensagens no WhatsApp depois de um certo horário, pois a sua consciência, através dos problemas dos outros, você não consegue dormir. Porque você consegue... Isso é humano, gente. Você consegue absorver e tentar um jeito de resolver o problema dos outros. Sendo que o seu maior problema você não consegue, que é você mesmo. Se descobrir. Quem é você hoje? Quem você vai ser amanhã? Gente, tudo isso que está acontecendo com a humanidade é para nós descobrirmos quem nós somos. Para descobrir quem podemos ser amanhã. Pois você, se melhorando, aumentando a frequência, aumentando o seu DNA, você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa. Pois todo mundo fala, eu quero passar para a quinta dimensão. Já estamos na quinta dimensão. Eu falo por mim. Eu não estou falando por ninguém, estou falando por mim. Eu acho que você estando na frequência alta, você automaticamente já está em outra dimensão. Inclusive, você com os pensamentos negativos, você não consegue ter uma projeção, não consegue ter um desdobramento. porque muitos de vocês querem fazer projeção, querem trabalhar, querem aprender nos seus sonhos. Tudo isso depende só de você. Gente, vamos pensar coisas boas. Vamos aproveitar muitos cursos que as pessoas estão dando gratuitos aí para vocês aprenderem a aumentar a sua consciência, a mudar a sua vida. Faça aquilo que você possa ajudar o próximo. Lógico, nunca esquecendo de se ajudar. Hoje, muitas pessoas ajudam as pessoas, mas esquece de se ajudar. Esquece de ver, nossa, você aconselha a pessoa a comer uma salada, a comer uma coisa mais saudável, e você continua se alimentando mal, não se alimentando bem, tomando um café, correndo, não tendo tempo para estar junto com a sua família. Tudo isso hoje está sendo mostrado para você que você pode mudar, que você pode entrar na frequência da luz, que nós todos hoje somos guerreiros da luz, onde nem uma energia negativa vai conseguir. Vocês viram que hoje eu trouxe uma enfermeira, ela falou para vocês uma coisa muito importante, que até depois eu vou falar com a minha esposa, que quando você for mordido por uma cobra, por mordido por um inseto, logo todo mundo já fala coloca álcool, coloca álcool, não, gente, não existe nada melhor do que água e sabão, você esfregar, você limpar, eu não sabia disso, olha que coisa interessante, então quer dizer que você quando chegar na sua casa, use água e sabão, lave, ai, não tenho álcool gel para me prevenir, gente, lave com água e sabão, isso é importante, inclusive nesse vídeo que eu fiz hoje à tarde, que amanhã vai estar aí no Facebook, hoje só foi no YouTube, vai estar falando para vocês sobre o álcool, o álcool gel 70, porque assim, não é para usar direto, que vocês podem ter uma alergia à pele da gente, às vezes não aceita muito o álcool, por isso que fala da água e sabão, inclusive ela falou que vocês podem usar um creme para as mãos, você lavou bem a mão, lavou o punho, lavou tudo direitinho, você pode passar um creme para as mãos, eu achei muito interessante tudo isso, uma coisa bem legal, vamos ver as perguntas aqui, ah, está aqui, vamos lá, aqui, Alexandre Rodrigues, opa, Rodrigues era, minha esposa é Rodrigues, hein, meus cachorrinhos aqui, ela já foi no cartório, já colocou todo mundo no nome dela, que ela falou, os seus cachorros é tudo mesmo, não é a mesma, É, está vendo, ela já respondeu de lá, há dias que não durmo, antes das três da manhã, três e trinta da manhã, dizem que às três e trinta e dois, que abre o portal entre o mal e o bem, às três e trinta e dois, abre o portal do bem e do mal, eu normalmente, quando eu acordo nesse horário, são duas coisas que eu faço, gente, ou eu rezo, ou eu abraço a minha mulher, são as duas coisas, antigamente até eu estava fazendo uma coisa muito errada, estou procurando não fazer mais, eu ligava o tablet e colocava Netflix, olha só a cabeça, aí desde quando a minha esposa me aconselhou, falou, pare de ficar vendo o tablet, gente, eu tenho dormido melhor, porque não parece, eu deixava o tablet já do lado da minha cama, e tem outra, gente, se você deixar o celular próximo de você, na hora que você vai dormir, aquela frequência, aquela energia do celular, ela acaba te perturbando, não parece, olha, mesmo nós usando o Orgonite, que o Orgonite, ele transmuta, né, e impede também essas ondas, o celular é isso, né, amor, ele impede essa energia, mesmo assim, eu e a Karen, inclusive, vocês me desculpam, a gente não está respondendo às vezes vocês, depois das 10 da noite, 11 da noite, que nós estamos tirando o celular de perto da cama, para a gente poder ter sonhos melhores, ter uma energia melhor, aí você fala, nossa, mas, e se for meu filho, por isso que eu falei, coloca um toque no celular para os seus filhos, para os seus pais, para o amigo que você necessita nessa hora. Alexandre, a Karen até me deu uma ideia, e eu vou aceitar essa ideia, eu vou lançar um programa só para os sonhos, para a semana que vem, primeiro eu preciso estudar um pouco, né, vou estudar um pouquinho mais, no xamanismo, último curso que eu fiz, o meu mestre, ele me ensinou muita coisa sobre os sonhos, inclusive, vou até pedir para ele dar um reforço, e vou procurar meus mestres também, inclusive a Karen é minha mestre também, ela vai me dar umas dicas também dos sonhos, então, eu vou procurar todo mundo, porque não é, se eu quero ajudar todo mundo, não é vergonha para mim procurar ajuda nas pessoas também, eu entendo muito de sonhos, muito mesmo, adoro decifrar sonhos, mas eu quero saber bem mais, para poder ajudar bem mais vocês, Marlene, Amém, Gratidão, Debe, José Guimarães, Hermínia, a Debe, o amor próprio é tudo, para que nós, no prêmio amor por nós, o amor incondicional se instala dentro para podermos darmos ao próximo, é verdade, Liliane Rasper, Jéssica, é verdade, Jéssica, o melhor para a gente de dormir é nada conectado, aqui no YouTube, José Hilda, boa noite, José Maria, boa noite, Nathalie Navarro, boa noite, olha aqui a Nathalie Navarro, eu acordo sempre das três às quatro, esse é o horário que você, olha, eu aconselho todo mundo que acorda nesse horário, coloca Arcanjo Miguel, 21 dias, e qual que é o outro mantra, amor? A noite que você escuta? Do Hertz, como é que é? Não sei. Que você faz na mesa? Ah, tá, como é que é rápido? É a música Réptil, Réptil, gente, vocês escutam a música Réptil, para vocês entrarem na frequência daquela música, vocês vão conseguir dormir melhor. Ah, tá aqui, Nathalie, deu uma aqui, Dorin, esses dias sonhei com meus obsessores, sabiam que eles eram, lutei, 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 e dei ordem para o meu espírito retornar ao corpo. Maria José, Dorin, dá para sentir o amor que você passa por todos nós, gratidão, amo você e a Karen. Eu também amo a Karen, gente. A gente se ama, a gente trabalha junto, mora junto, grava vídeo junto, a gente é um casal normal. Temos nossas brigas também, inclusive eu quero pedir para vocês terem mais calma dentro da casa de vocês, gente. Mais calma. Eu tenho recebido alguns depoimentos também de muitas brigas dentro de casa. vamos começar a entrar no acordo, entrar no acordo. Quando você vê que está tudo programado, você presta atenção se você não vai atrapalhar a pessoa. Por exemplo, a pessoa fala, hoje eu vou assistir na televisão um tal filme. Aí você automaticamente fala, mas esse é o horário da minha novela. Então, vocês têm que entrar no acordo antes de tudo acontecer. Porque tem muitas pessoas, o banheiro, horário para o banheiro, horário para tudo. A coisa mais gostosa que está acontecendo agora é todo mundo jantar juntos, almoçar juntos. Eu e a Caia almoço, nós tomamos café juntos. Como? Eu levo o café na cama para ela, aí eu dou o cafezinho para ela, aí eu venho para os calmeus e a gente toma café junto. Na hora do almoço, sim, porque eu preparo o almoço, a Gi prepara o almoço, a gente almoça junto. Na hora da janta, ela não dá. Hoje, por exemplo, ela vai fazer um... Ela vai dar curso agora à noite e eu estou aqui fazendo o benzimento coletivo. Pessoal, eu quero muito agradecer a vocês, porque tudo isso que eu estou fazendo hoje na TV Galáctica é graças a vocês, graças a todos os apresentadores que vêm aqui, sabe, trazer muito conteúdo, aos convidados. A Karen Rodegues também. E vocês têm, gente, que tomar muito cuidado com... Quando vocês... Tem coisas que acontecem que às vezes é abdução. Inclusive, a doutora Gil da Moura, ela está para vir aqui na TV Galáctica entre amanhã e entre quarta-feira. Ela vai dar um... Ela vai bater um papo comigo, a gente vai bater um papo descontraído. Vai ser muito gostoso. Eu estava também com a Regina, que trabalha com a Gil da Moura. Então, a gente está aí batendo um papo. Eu vou até fazendo... Vem cá, Karen. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente vai fazer a... Estou aqui falando com o pessoal amanhã. A ativação na mesa multidimensional do que amanhã? Do sonho. Do sonho. Olha, gente, amanhã também nós vamos fazer com a mesa multidimensional acturiana para proteger vocês dos sonhos. Para proteger o seu eu. Tá? Ela vai ativar seus eu também nos sonhos. a Karen Rodrigues amanhã e eu também. A partir das 20 horas. Eu quero agradecer muito a vocês. Hertz. Isso mesmo, gente. Hertz. Vocês têm que escutar a música que eu aumente o Hertz de vocês. Gente, eu estou aqui com uma coisa legal. Nossa, eu achei do nada aqui. Você vê? As coisas se preparam para mim. eu estou aqui com o decreto. Nossa, que legal, gente. Olha, olha aqui. Estou com um decreto maravilhoso aqui. Decreto de encosto. Decreto de quebra de magia. Olha só que bacana. Vamos fazer? Vamos fazer junto? para a gente encerrar essa benzimento coletivo. Gente, vocês estão estranhando? É que é assim. Eu já hoje, eu peço a vocês que deixem seus nomes, que eu já fiz um benzimento para todos que assistiram a TV Galáctica, todos do mundo, todos do planeta, todos. eu e a Karen, nós fizemos o benzimento coletivo juntos no Galáctica hoje, fizemos uma mandala de cura, é que eu não gravei hoje. Para esse tal de coronavírus, para vocês serem protegidos, tá? Para a proteção de vocês. Eu e a Karen Rodrigues fizemos hoje. Não foi, amor? Foi. Então, isso para vocês verem. Eu não mostrei aqui, mas nós fizemos hoje juntos. Uma coisa legal que tem a gente, eu sou todo terra, todo benzimento com preto velho, tudo, e a Karen toda caturiana, ela chamou o K17 para ajudar na hora lá, gente, Buda do Raio Rubi chamou os acturianos. Aí eu peguei, chamei na hora fraternidade branca, os mestres seccionados, preto velho, as sete linhas, chamei os guardiões, nossa, chamei os interterrenos, chamei a Canjo Miguel, chamei Gabriel, Rafael, Uriel, chamei Juanim, tudo para ajudar naquela hora de proteção. Agora vamos fazer esse decreto aqui. Olha só, muito legal, vamos lá, é da mesa multidimensional, olha só, estou fazendo aqui, rapitando da esposa. Eu invoco o bem amado Arcanjo Miguel e todos os seus anjos da Espada Azul Astréia e Pureza, os bem amados anjos do exorcismo do Senhor, Buda do Raio Rubi, Cicropeia, Raio Light, Raio Light, a legião de Testemor, para que atuem a Turing, em conjunto com o bem amado Metratron, Melchizedek, San Germain e todos dos 144 raios de Alfa Ômega, comandante Ilan, Rancor, Rancor são os gatos, gente, os felinos, poderosos, instalo a poderosa limpeza da rede de platina combinada e a poderosa chama violeta para limpar agora toda a energia suja, mal qualificada, doente, disposição, invertida, contaminações, psíquicas, eros, vínculos negativos, visíveis e invisíveis, disfarçadas, fugitivas, consciente, inconscientes, oculta, 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 de todos os pensamentos, pensamentos negativos, sentimentos, emoções negativas, miasmas, impressões negativas, arquétipos dos egos negativos, queimar os carmas, influências de raios negativos, pontos de irritação, vazamento da aura, vírus de bactérias, ligações, fraquezas genéticas, doenças, detritos, lavas astrais, mentrais, emocionais, energéticas, espirituais, físicas, entidades criadas, espíritos obsessores, campos cinzentos, atributos do ego negativo, removendo e queimando todas as matrizes do medo, culpas, crenças limitantes, em processo, de auto sabotagem, tipo forma, origem, e derivações, queimando, dissolvendo, transmutando, desmaritalizando, desativando, nesse momento, com a força e a energia de todas as hierarquias da luz, com força e a energia de todos. E agora, integralmente, a todos que estão assistindo esse benzimento coletivo, essa energia coletiva, eu fiz diferente, porque é uma energia, junto com o benzimento, junto com todos vocês que estão comigo, a todos vocês, eu quebro todos os trabalhos de magia, bruxaria, feitiçaria, amarração, espirituais, laços negros, trabalhos de vudu, satanismo, olho gordo, inveja, mal olhado, maledividência, e qualquer trabalho de segmentos espirituais que não vibre na luz do Cristo, que tenham vindo dessas vidas e de outras existências. Que todos os corpos sequestrados de vocês peçam ao bem amado Arcanjo Miguel que passe sua espada sagrada aos 144 pontos principais de luz em seus corpos, levando essa energia para o fogo sagrado do divino e peço ao amado Austréia, liberta, 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 purifica. E nesse momento eu peço a energia de todos que estão aqui, porque o pessoal deve estar estranhando, que todos fazem a mesa da Karen e eu falo o decreto de outro jeito. Gente, é por isso que a Karen fala que eu sou um aluno rebelde, porque eu leio, mas eu gosto de falar do meu jeito e cada um tem o seu jeito e eu tenho o meu jeito. Eu amo fazer a mesa dos acturianos, eu amo fazer os decretos, mas às vezes eu estou lendo e de repente vem uma outra palavra que não é aquela palavra. Por quê? é o que está vindo naquele momento para aquela pessoa, para vocês que estão agora. Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa live maravilhosa que fizemos juntos. Quero agradecer a Deus por eu ter uma casa, eu quero agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho, eu quero agradecer a Deus por eu ter me levantado hoje, eu quero agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, por vocês que eu gosto de abraçar virtualmente a todas as pessoas que estão me assistindo, a todas as pessoas que levam essa live a seus amigos que estão necessitando, que levam o meu carinho e o meu amor. Pois eu amo cada um de vocês, filhos de Deus. Eu me perdoo muito pois assim eu aprendo a perdoar as pessoas. Eu me amo muito para aprender a amar as pessoas. Eu me respeito muito para me aprender a respeitar as pessoas. Eu me faço carinho muito para me aprender a fazer carinhos para as pessoas. Eu aprendi a chorar porque me faz feliz. Gosto de chorar por felicidade. Gosto de respeitar as pessoas para serem respeitadas. Gosto de levar essa palavra que nem sempre são escritas, mas são mensagens passadas do meu coração, do meu espiritual, da minha energia cósmica, cósmica, da minha energia quântica, da minha energia espiritual, da energia de todas as religiões, de todas as intimidades. Uma boa noite para vocês. Quero rezar um Pai Nosso pegando na mão de vocês agora. Olha, vocês vão sentir que eu estou pegando na mão de vocês e pegando um copinho d'água e pedindo para o meu médico espiritual, Dr. Richard, que coloque um remedinho para vocês aí, para vocês poderem dormir. Não é nem remédio que não pode falar, né? Uma frequência no copinho de água de vocês, uma frequência boa, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, caímos em tentação, mas livrai-a do mal que teu reino o poder e a glória para sempre a mim. Deus abençoe vocês, meus amados e minhas amadas, bons sonhos, uma boa noite e bom descanso. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, pessoal.